Os desafios clínicos dos nossos profissionais de saúde de hoje são ao nível da medicina dos 4 P's. É sermos capazes de formar os nossos profissionais de saúde na predição, sermos capazes de predizer o risco de cada um, sermos capazes de prevenir, de personalizar e obviamente termos uma atitude da sociedade participativa. E aqui temos o interesse na disciplina de ómicas e nutrição personalizada de dar as ferramentas necessárias para termos as intervenções personalizadas, muito baseadas naquilo que é a interação do genoma com o ambiente e com o microbiota intestinal. Nestes três eixos são de facto os eixos principais para podermos conhecer o metabolismo e a era das ómicas de cada vez nós termos capazes de conhecendo a metabolómica, termos intervenções personalizadas, quer na medicina personalizada, quer na nutrição personalizada. É aqui no nosso mestrado de nutrição humana e metabolismo, na unidade curricular de ómicas e nutrição personalizada, que vamos atingir estas competências para sermos clínicos muito melhores e sermos capazes de dar resposta aos desafios da sociedade de hoje para um envelhecimento 3.0, ou seja, vivermos mais anos mas com mais saúde.